Quem é o batedor oficial? Quem sou eu? Então, opa, me permite, né? Deve que você nos coloque debaixo do braço, me encaminho com bastante fé e força. Às vezes acontece da gente perder, mas por quê? Porque telegrafamos demais. Nossa, faltamos dizer, você vai aqui, que será aqui que eu vou bater. Eu acho bonito o que a Joana está falando é pelo seguinte, é porque só assim a gente pode perceber que a cada cantinho de casa aí, às vezes tem torcedor que nem no campo vem. Eu me emociono um pouco, porque eu sou um pouco assim, bastante emotivo mesmo. Sempre fui com essas coisas, porque só o futebol tem esse poder de fazer essas coisas. Só o futebol pode fazer com que vocês escutem esse tipo de coisa que ela falou, que ela está lá no asilo torcendo para vocês e vocês nem imaginavam. Então, quantas pessoas estão nesses cantinhos aí, quantos familiares nossos estão lá longe. Tem gente torcendo para mim que está lá do outro lado do mundo, que está escutando, pediu o link do rádio aqui. Então, nesse domingo, toda essa energia que vai emanar em cima desse estádio aqui, vai fazer com que a gente saia daqui com essa classificação. Vai se desistir. Uma vitória para ganhar lá também. Isso, para ganhar lá também. Então, é muito bonito isso. Muito obrigado pela sua presença, viu Joana? Ok, ok, ok. Vamos te dar um beijo. Ok, querido, querido, querido. Dá um presentezinho aqui no diretor do Paracatu, uma camisa para você acompanhar pelo rádio, com a camisa do Paracatu, vestida no pó. Não pode deixar, eu agradeço a você por achar que eu sou uma pessoa merecedora de levar esse grande presente, que é o pavilhão, que reverte vocês para que vocês corram atrás de mais gols e gols para se tornar em vitórias para nós. Obrigado. Obrigado. Obrigado.